As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos, ouvintes e internautas. Está começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje é um dia muito especial para nós. Estamos completando 100 programas Jesus Sempre aqui pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Esperamos que possamos continuar junto com vocês ainda por muito tempo, sempre trazendo mensagens, histórias dos Espíritos para todos os nossos companheiros de Ideal Espírita. Hoje o nosso programa vai falar do texto A Influência do Mestre, que está no livro Jesus Ainda e Sempre, do Espírito Servilho Marrone, na psicografia de Clayton Levy. Vamos então iniciar agora o nosso programa de número 100. Examinando as páginas do Evangelho, contamos a influência positiva do Cristo sobre os indivíduos e coletividades. Na Galiléia, na Judéia, na Samaria ou as margens do Genesaré, observamos o exemplo do Mestre alterando conceitos e modificando comportamentos. Tudo o que ele diz e faz é útil e verdadeiro. Suas palavras consolam e despertam, advertem e orientam. É verdade que nem sempre seus ensinos foram compreendidos na essência. Muitos seriam adulterados mais tarde. Entretanto, todos aqueles que experimentaram a influência direta do Mestre registraram profundas alterações interiores. De fato, não existe a menor dúvida de que Jesus marcou profundamente a vida de todas as pessoas que cruzaram seu caminho. O fato é que a história da própria humanidade como um todo está hoje dividida em antes e depois do advento do Cristo. É inegável que Jesus influenciava a todas as pessoas. Suas palavras consolavam e despertavam sentimentos nunca antes experimentados por aqueles que o ouviam. Jesus era a diferença. Jesus era o amor em um mundo cheio de desamor. Jesus era o respeito em um mundo onde não havia respeito. Jesus era a ética em um mundo que não conhecia a ética. Então é natural que Jesus tenha efetivamente revolucionado todos os corações e mentes que foram tocados pelas suas palavras. É fato que nem todos entenderam o que ele disse. Mas muitos, muitos daqueles que entenderam foram unânimes em reconhecer que não poderiam mais ser as mesmas pessoas após terem estado com o Mestre Jesus. Lamentavelmente, suas orientações foram sendo adulteradas ao longo dos anos. Mas, graças a Deus, seus conceitos morais permanecem os mesmos até hoje. Quanta alegria, né, querida Silva, ao celebrarmos o centésimo programa Jesus Sempre. É uma grande satisfação, realmente, estar ao seu lado, refletindo sobre esses textos dos nossos amigos espirituais, de todos esses companheiros que nos passam as informações a respeito do Mestre Celeste. É uma grande satisfação. Nós temos aqui o apoio da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a sua direção, os nossos amigos, os companheiros aqui, que como nós trabalham a divulgação da doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, e que, para nós, é motivo de grande satisfação. Realmente, nós queremos continuar refletindo, dividindo com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos, todo esse aprendizado, esses ensinamentos do nosso Mestre Celeste, e que ele possa verdadeiramente fazer parte de nossas vidas. Nesse texto em que você inicia, Silva, narrando as palavras do nosso benfeitor, Servir Marrone, a respeito do Mestre, realmente, ninguém que encontra Jesus pode se tornar, ficar inerte às suas palavras, não se transformar, perdão. É algo que, como se nós pudéssemos ser uma folha lisa, e que é, ao mesmo tempo, amassada. Ou seja, se nós tentarmos desamassá-la, ela continuará amassada. Então, quem verdadeiramente encontra com o Mestre, jamais será o mesmo. E aqui, a gente apenas faz a pequena reflexão, nesse início do texto, relembrando o seguinte, Jesus é o Messias prometido. E Messias é um termo hebraico que responde a palavra Cristo, na língua grega. Ou seja, quer dizer, ele é ungido, que equivale a Senhor, o Santo de Deus. E é exatamente isso que ele é, o nosso grande Messias. Aquele que veio dos pálagos mais altos, conforme nos informam os benfeitores espirituais, para que nos ensinar a amar o próximo, amar a Deus e, acima de tudo, nos convidar para esse reino maravilhoso, que é o reino de Deus e o reino dos céus. Continuemos, então, a nossa narrativa de hoje. Os discípulos sinceros, mas por vezes hesitantes, descobriram as diretrizes para a paz, seguindo os princípios do amor incondicional. Maria de Magdala, antes sofridora e influenciada pelas sombras, descobre a luz e a consolação, tornando-se seguidora, fiel da boa nova. Joana de Cusa, defrontada por dificuldades e decepções, experimenta paz e esperança. Saulo de Tarso, antes envolvido pelos princípios dominadores de Roma, converte-se em mensageiro do bem a serviço do Evangelho. Efetivamente, foram muitas as pessoas que, uma vez conhecendo o Mestre e seus ensinamentos mudaram radicalmente suas vidas. O autor espiritual aqui nos cita apenas três. Maria de Magdala, Joana de Cusa e Saulo de Tarso. Maria de Magdala, que era uma mulher que vivia efetivamente perseguida por sete obsessores e era tida como uma mulher de vida irregular, ao conhecer Jesus e ser liberta daqueles espíritos menos felizes que a obsidiavam, tornou-se uma verdadeira discípula do Mestre Jesus e esteve com ele até o fim. Inclusive, foi a Maria de Magdala que Jesus primeiramente apareceu após a sua desencarnação. Foi para ela que ele surgiu, pela primeira vez, dando a entender a todos o que se chamava, na época, de ressuscitação. Maria de Magdala foi a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Também Joana de Cusa, que tinha problemas familiares, foi até Jesus e este lhe recomendou que tivesse paciência e exercitasse o amor. E Joana de Cusa também, tocada profundamente por Jesus, levou toda a sua vida ao lado daquele marido problemático e chegou a desencarnar, supliciada na fogueira, juntamente com seu filho, mas jamais, em qualquer momento, mesmo instada a fazer isso, ela jamais abjurou do Cristo. Saulo de Tarso, então, aquele doutor da lei arrogante, prepotente, violento, que perseguia de maneira cruel a todos os cristãos, também se rendeu ao Cristo. Quando às portas de Damasco, Jesus lhe apareceu e lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, ele então entendeu que Jesus era efetivamente o Messias prometido e desde então dedicou toda a sua existência com grande fervor a levar para todos os povos, a levar para os gentios, ou seja, os não judeus, a mensagem da boa nova do Cristo, de forma que ficou sendo conhecido como o apóstolo dos gentios. Nessa parte do texto, Silvio, quando Servílio Marrone nos fala sobre os grandes discípulos que entenderam a mensagem do Mestre Amado, como Maria de Magdala, Paulo, o apóstolo dos gentios, e Joana de Cusa, é realmente algo maravilhoso. E nós temos aqui a história de Joana de Cusa contada naquela obra chamada Boa Nova do nosso querido Humberto de Campos, o Irmão X, que nós também, vez ou outra, refletimos aqui bastante sobre essas orientações do nosso benfeitor. E nessa história, lá nessa obra, Boa Nova, no capítulo 15, que tem o nome Joana de Cusa, a gente vai ver a história dela, desse espírito, a trajetória de abnegação, de perseverança, de amor ao marido, à família, e que ela tem um encontro com o Mestre Celeste. E Jesus aconselha, apesar de todas as dificuldades familiares com o esposo, ela continuar a ser fiel a ele. E já no final do capítulo, quando as perseguições aumentaram demais para os cristãos, o Humberto de Campos narra que ela e o filho estavam amarrados a um poste para serem atiados fogo. E aquela multidão que os cercava por pano e o carrasco que estava ali também os açoitando, quando o filho pede para que Joana abjurasse a Jesus, porque eles haviam perdido. E apesar de ser um pedido do seu filho amado, ela reflete muito. E já naquelas reflexões sobre a sua vida, ela responde para o filho para que ele se calasse e que verdadeiramente eles entendessem que se Jesus passou tudo o que passou e suportou, porque eles deveriam não passar por isso. E já quando ela começa a queimar, porque os achotes são colocados na fogueira e o carrasco já ali no final com todos aqueles gritos, aquelas situações mais vexatórias das pessoas gritando em cima da nossa irmã e do filho, o carrasco profere a seguinte sentença, esse seu Cristo só te ensinou a morrer e quando Joana já fraca, muito frágil, ainda consegue falar para ele e responder dizendo, não, ele também me ensinou a vos amar. É realmente uma história maravilhosa desse espírito que é Joana de Cusa e que hoje todos nós temos conhecimento que se trata da nossa querida Joana de Ângeles que é a mentora do nosso querido Tribuno Divaldo Pereira Franco. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto A Influência do Mestre que está no livro Jesus Ainda e Sempre do Espírito Servilho Marrone na Psicografia de Cleiton Levy. Vamos então continuar com a nossa análise de hoje. Nem mesmo os personagens que se posicionaram contra o Cristo escapariam a sua influência bem-fazeja. Pilatos experimenta profundos questionamentos após definir a condenação de Jesus. Anais e Caifás registraram sérias reflexões perguntando a si mesmos de onde provinha tanta serenidade e segurança. Enfim, nenhum personagem do Evangelho continuou o mesmo após o contato com o Cristo. Meditemos nisso e nos momentos de testemunho ou de prova busquemos nos colocar com maior intensidade sob a influência do Mestre Jesus. Abramos o coração ao alto por meio da prece e recolhamos as inspirações superiores. De fato, é realmente impressionante quando nós paramos para pensar que nem mesmo os mais ferrenhos inimigos do Cristo ficaram imunes a sua influência positiva. Pilatos, o responsável pela sua condenação, não teve paz e vivenciou momentos de profunda angústia cheio de questionamentos após determinar a execução do Mestre. Os sumos sacerdotes Anais e Caifás também, que foram os responsáveis por toda a intriga, por todas as mentiras, por todo o processo que levou à prisão e condenação do Mestre, também não conseguiam atinar como ele podia permanecer em tamanho estado de calma, segurança e serenidade diante de tudo o que estava sofrendo. Enfim, nenhum personagem da Boa Nova, nenhum personagem do Evangelho foi o mesmo após o contato com Cristo. E nós? Como nos sentimos hoje diante do Evangelho de Jesus, diante das mensagens do Cristo. Também nós não podemos ser os mesmos. Nós temos toda a orientação do Mestre, todo o manual de bom comportamento, o manual ético e de bom viver a nortear as nossas vidas. Ninguém que conheça o Evangelho do Cristo pode continuar seguindo a mesma trilha de erros e desacertos que seguia antes de conhecer o Mestre. Realmente, Silvia, mesmo os adversários do Mestre não conseguiam ficar indiferentes ao que ele fazia, as suas ações, as suas palavras, as suas orientações. E quando ele diz que não veio para os sãos, mas sim para os doentes, mas principalmente esses que necessitavam de todas essas informações do Pastor Divino. E eu vejo aqui que quando Jesus faz esse seu messianato, grandes são realmente esses seus desafetos, porque as castas, principalmente as castas judaicas, apesar de eles serem judeus, ficaram muito, muitos não gostaram do que ele falava, do que ele fazia, de como fazia, e veja que os fariseus, os saduceus, aquele grupo também que era formado que aceitava as determinações de Herodes, os herodianos, então veja, os próprios romanos também, que não gostavam muito de se envolver nas confusões, mas também não tinham o Mestre Amado como uma referência, mas todos eles, todos, há sempre uma passagem em que Jesus fala algo, faz alguma coisa para eles, por exemplo, para os fariseus, a gente pode colocar Nicodemus, Nicodemus era fariseu, e vai procurar Jesus, perguntando como ele, homem velho que era, poderia nascer de novo, então, sabia do conhecimento do Mestre, e a gente percebe nitidamente que nessas palavras de Jesus há conhecimento, o centurião romano que vai pedir para o Galileu para curar o seu servo, o seu escravo, e que ele sabia que não tinha condição de receber Jesus em casa, não merecia, mas se ele desejasse que ficasse curado o seu servo, ele ficaria, e assim fez, quando Jesus anuncia que jamais viu em Israel tamanha fé, então, todos esses adversários, fossem de qualquer casta, dos fariseus, dos herodianos, dos saduceus, e mesmo dos romanos, sabiam dessa intensidade do mestre, que é realmente algo muito salutar, porque não ficavam indiferentes ao que Jesus fazia, agia, e como ele comentava, fazia as coisas, era realmente o seu jeito de ser algo assim fantástico. Vamos agora então à conclusão do nosso texto de hoje. No mundo, muitas vezes as tribulações, desejos e conflitos, exercerão profunda influência em nosso comportamento, predispondo-nos à precipitação e ao atrito. Tudo isso é inútil. Coloquemos-nos sob a influência do Cristo, servindo, compreendendo e amando sempre, e os resultados serão melhores, preenchendo-nos de paz. Efetivamente, essas palavras finais do Espírito Servilho Morrone nos faz pensar bastante que estamos no mundo de provas e expiações, onde vivemos muitos problemas, muitas dificuldades, mas que não estamos sós. Deus em sua infinita bondade, misericórdia, nos enviou o seu Filho amado, Jesus. E Jesus esteve conosco durante aqueles 33 anos, mais especificamente, os três anos do seu messianato, quando nos legou infinitos ensinamentos, que estão hoje registrados nos evangelhos, nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos evangelhos nós temos toda a orientação necessária para vivermos bem, vivermos em paz, em harmonia, uns com os outros. Ali está o nosso manual de bom viver. E não importando as dificuldades, não importando os problemas que enfrentemos, devemos sempre nos lembrar dessa frase, dessas palavras de Jesus. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus para todos nós representa aquilo que todos devemos fazer, aqui quando encarnados que estamos, servir. O próprio Cristo desceu as páginas mais altas para nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E quando a gente ama o próximo, nós cuidamos dele, o servimos. E ninguém melhor do que o próprio Mestre Celeste para exemplificar tudo isso. E essas informações nós encontramos nos textos sagrados, nós encontramos dentro da codificação espírita, na Bíblia, nós encontramos várias informações que vai de encontro a quem é Jesus. esse Mestre amado e que está nos aguardando com seus braços abertos. Quando a gente percebe que estudar Jesus não é simplesmente a gente perceber uma imagem, uma figura de retórico ou algo que ficou perdido no passado, mas é algo que está vivo, algo que nos preencha as nossas vidas e que nos dá ânimo e boa vontade para que nós possamos seguir, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos. E essa vontade de nós permanecermos alistados na sua seara bendita é algo que realmente nos faz bem. E a gente recorda aqui aquele início do evangelho de João, o discípulo amado, quando ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse início do evangelho do evangelista João é na realidade uma poesia chamada Um Rei Diferente que está no livro do nosso querido Guilherme Kremer chamado Jesus de Nazaré Uma Narrativa da Vida e das Parábolas e que o Guilherme ele coloca lá um poema belíssimo e que diz assim Entretanto Jesus desceu para servir de governador solar a servo de todos apagou-se para iluminar derrotado venceu o mundo menor foi o maior de todos traído foi o mais fiel pobre foi o mais rico humilde foi o mais exaltado agredido perdoou a todos na vida encontrou a fé no cinturião romano pagão a palavra na mulher cananita o agradecimento no odiado leproso samaritano o cuidado numa mulher pecadora na cruz do martírio ensinou que a morte transforma-se em vida a vitória surge na aparente derrota e a glória é alcançada nas lutas mais penosas Jesus Jesus foi um rei diferente ao invés de um palácio a estrebaria ao invés de um berço de ouro uma manjedura ao invés de uma coroa de ouro uma de espinhos ao invés de um trono uma cruz mestre querido dá-nos compreensão para sermos teus servos e que nesse programa de número 100 todos nós recebamos a cada dia as suas bênçãos as suas glórias para que nós possamos continuarmos juntos com Jesus sempre e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus sempre o amén Abertura